Agora eu vou saber quem pega os meus pirulitos Agora eu vou botar pimenta nos pirulitos Eu tenho pirulito e não te dou 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 Agora eu tenho quem pega os meus pirulitos Olha o que eu tenho e não te dou Eu tenho duas dentaduras Eu tenho duas dentaduras e não te dou Porque as dentaduras é só minha Olha aqui, duas dentaduras e eu não te dou Você quer ver? Eu tenho duas dentaduras e não te dou Eu tenho duas dentaduras e não te dou Eu tenho duas dentaduras e não te dou Eu tenho duas dentaduras Cadê minha dentadura? Foi você que pegou minha dentadura na hora que eu fiz assim Cadê minha dentadura? Devolve, vai!